Dando continuidade àquele vídeo que eu fiz na praia. Eu tô aqui no Aquário Paraíba. Aqui, lembra daquelas aves pequenininhas? Essa daqui é resgatada e anilhada. Lembra que ela era bem pequenininha e ali já é outra espécie, são aves migratórios. Aqui tá os nomes, olha, de cada espécie que tem aí. E ela se alimenta de pequenos peixes. E aqui, depois que ela passa, que fica melhor, ela vai ser solta na natureza. Tem a piscininha ali, ó, para elas nos julgarem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Venham aqui conhecer, tá certo? Tchau!